Da onde surgiu a ideia de vender a boiada e como que foi essa negociação com o Paulo Emílio? Então, a ideia de vender a boiada surgiu justamente por causa do quê? Dessa greve que a peãozada fazia no rodeio para não montar no bandido. Eu achava que isso era um absurdo, que não pode ter, entendeu? Acho que o boi está ali no sorteio, ele tem que ser sorteado. Mas a opção do peão montar ou não, aí é dele. Ele não tem o direito, vamos dizer, de fazer uma greve e tirar um animal. Eu acho que isso não pode ter. Então, isso aí acabou me desmotivando na época, porque tinha uma boiada daquele nível e o principal boi dela não podia pular. E isso aí me levou a vender, porque já estava muito tempo no rodeio, meu pai queria que eu trabalhasse dentro da empresa, não tinha tempo, então ele falou assim, vamos vender. Então, acabei vendendo, vendi a cabeceira para o Paulo, né? Foi, acho que, se não me engano, 10 bois que foram para o Paulo, 10 ou 12, não me lembro, na época. Mas foi uma negociação tranquila e tal. E nessa negociação o bandido ficou na fazenda, ele não foi na primeira vez. Não foi uma escolha de primeira do Paulo? Não, de primeira do Paulo, não, esse boi, não sei, ele cai. E o boi acabou ficando na fazenda e ele levou os outros. Aí o rapaz falou assim, não, leva o boi, leva o boi, o boi é bom. Você lembra quem fez a escolha? Foi o Mulato que quis o touro ou não? Não, quem fez a escolha na época foi o realmente o Paulo, que passou os nomes, mas foi o, se não me engano, foi o Paulo Mulato que foi lá. E eu não estava lá, porque quando eu resolvi vender a boiada, eu virei as costas e falei, não, eu não quero nem ver carregar, né? Deixa que eles irem embora. E nunca mais eu voltei naquele lugar. E acabou, aquele lugar virou agricultura e é até hoje, né? Mas ele teve que voltar depois, buscar o boi, e daí o boi veio e realmente foi o sucesso que foi na novela e até hoje, né? Fazer uma pergunta íntima, se você soubesse que ia ter toda aquela história, aquela trajetória, ver onde que aquele touro chegou, eu não vou ficar mais um tempo no rodeio, foram águas passadas? Ah, foram águas passadas, acho que não era para ser comigo, né? Quando não é para ser, não tem como, né? Tem como a gente mudar. Mas quando eu olhava às vezes a televisão ali, ó, o bandido, falar, esse foi meu. Dava um orgulho, às vezes. Dava um orgulho, né, de ter passado na minha mão, acho que como outros touros, né, deram e estão dando hoje, né? Então, para nós é muito gratificante você pegar e fazer um boi. A gente acredita muito nesse trabalho que a gente está fazendo, que é formar um boi, que não é fácil, né, do dia para a noite. Às vezes as pessoas não têm paciência de esperar, mas, infelizmente, uns se adaptam rápido e outros demoram um certo tempo. É o caso do, vou citar um boi aqui hoje, dessa boiada. Comentário. É um boi que a gente já tentou de tudo, já mudamos de lado, entendo? Então, agora a gente buscou outro recurso. E a gente não vai desistir, a gente sabe que um dia ele pode se tornar o que ele era, né? Então, porque ele já mostrou o que ele era lá atrás. Então, o boi, ele pode mudar do dia para a noite. Mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e, como eu falei, é bom formar. É bom você ver um boi pular, é gratificante você ver e falar assim, não, esse aqui eu trabalhei dessa forma e ele está hoje nesse nível. Então, foi o fruto do trabalho nosso. Então, foi o fruto do trabalho nosso.